Rosana, você é a ditadora da Campus, e agora? Agora é cada vez melhor, porque eu falei que eu venho a cinco edições, agora eu não posso perder nenhuma, porque eu vim em todas, então agora eu preciso manter isso aí. E o mais bacana foi ver o jeito que as pessoas olhavam e passaram a olhar a Campus Party agora. Na primeira edição era tudo assim, tem que cobrir a Campus Party, agora é, ai gente, vamos cobrir a Campus Party, ai eu também quero ir na Campus Party, sabe, de uma coisa que ninguém sabia o que era e já não queria, agora todo mundo sabe o que é e quer. É muito legal você ver que em cinco edições a aceitação foi de zero a tudo. E você, qual é a sua mudança de percepção com relação a Campus? A primeira vez que eu entrei, eu não tinha certeza se eu pertencia, se eu era, se aquilo era eu e se eu era aquilo. Agora, entrar aqui, é entrar e dar beijo, abraço, é falar, ah, eu te sigo, ah, eu te tiro, é impressionante, porque você sente que é como se você finalmente tivesse, sabe, IT, phone home. Então, você se sente voltando pra casa. Toda vez que eu chego aqui, eu fiz esse ano, eu encontrei o João, o oficial João, que é meu amigo querido na internet, que eu não conhecia, assim. Então, a hora que a gente se viu, sabe, deu aquele abraço de sempre. Então, hoje eu me sinto assim, tão junto com todo mundo, e todo mundo junto, é muito legal de se ver. A gente passou a porta, você já tá feliz, você tá feliz porque você tá em casa. Você acha que as redes sociais mudaram a sua vida? Mudaram, muito. Eu, assim, eu achava que minha carreira ia continuar em televisão, eu era marginal de web na televisão, então eu tweetava escondida embaixo da mesa, porque pegava a maula na produção. Eu, assim, sabe, eu te fazia tudo escondido, aí um dia eu falei, por que eu tô fazendo escondido? Eu quero fazer isso, aí larguei a TV, fui trabalhar só com a internet, com redes sociais, então eu falei, era aqui que eu queria estar, sabe, era isso que eu queria fazer. Eu me formei em física nos anos 70, eu aprendi algoritmos e programar em Fortran, em Cobol, em 75, entende? Então, durante muito tempo eu era uma pessoa esquisita, que, ah, ela fez física, a minha mãe até hoje não sabe o que eu fiz, não sabe o que é física, ninguém na família entendia muito bem. E aí, então, passou muito tempo até eu poder voltar a me sentir de volta ao meu planeta, sabe? Então, é muito bom poder falar, não, eu hoje escrevi um livro sobre Twitter, eu trabalho com Twitter no meu trabalho, então, finalmente, a nave mãe veio buscar a gente. Se pudesse olhar pra câmera e mandar um recado pros nossos campuseiros, qual seria? Campuseiros, winning! . Obrigado.